O que é isso? O que é isso? Ah! Fui! Ah, foda-se! Ah, foda-se! Ação! 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 Um! Dois! Ação! Três! Quatro! Cinco! Seis! Carinha! Seis! Sete! Um! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . Não, 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 não. Tchau, tchau. Para nós, como sempre, é o partido de amanhã. O que queremos é fazer bem o partido de amanhã e pensar únicamente nesta partida. Estamos adaptando muito bem o que o treinador nos pede, que no final é o importante. Llevamos uma boa racha de partidos, com victorias e sacando bons empates. Eu acho que, no final, é o importante. O que nos pede o treinador, que seja o sistema que seja, responder no campo. E, sobretudo, a confiança. Que temos uma boa dinâmica e amanhã, lógicamente, é uma noite para seguir com essa confiança.